E hoje o CCZ de Presidente Prudente estará aberto até as 4 da tarde para a vacinação de cães e gatos contra a raiva. O plantão de atendimento também ocorre no Parque Alvorada e no Jardim Planalto, viu? A ação visa imunizar 22 mil animais, que é a meta do órgão. Até o momento, cerca de 18 mil animais foram vacinados. Lembrando que na cidade a campanha contra a raiva segue até o dia 5 de setembro. Para mais informações e agendamento de vacinação, basta entrar em contato com o CCZ pelo telefone 18 3905 4220.